Boa tarde a todos os meus colegas vereadores, a mesa diretora, a plateia, o público que nos assiste em casa. Eu quero falar sobre uma visita que eu fiz ontem no CI, aqui na República Argentina, o CI Herondina Helena da Silva. É um CI que atende 94 crianças, ele tem 37 servidores, mas é um CI até bem espaçoso, ele atende dos dois lados da rua, tanto que do outro lado é o parquinho. E qual foi a demanda que a diretora trouxe para mim? A diretora Célia Nunes de Oliveira. Então, a dona Célia me mostrou toda a estrutura do CI e o que ela trouxe para mim foi o seguinte, o jardim das crianças, o parquinho onde elas fazem as atividades delas é do outro lado da rua. E, para elas chegarem no outro lado, o calçamento é alto. Então, ela solicitou que, se fosse possível, fazer uma faixa elevada. Infelizmente, mas, mesmo assim, eu vou levar adiante, pelo que foi visto, não é possível fazer uma faixa elevada lá, porque o fluxo de veículos não é grande. Mas, pelo menos, pintar em frente ao CI, essa é uma demanda que eu vou estar levando para frente. E fazer um rebaixo no calçamento, para que as crianças não caem, porque elas são pequenas, as crianças vão de 1 a 4 anos, então, elas realmente precisam ter esse cuidado para atravessar lá. E uma outra situação que é bem mais importante, que isso é realmente até perigoso, é porque a creche não tem saída de incêndio, ela tem uma única entrada, e ela fica presa, e, inclusive, a diretora até me passou situações que já aconteceram três inícios de incêndio naquela creche. Mas tudo foi conseguido ali realmente apagar por ali mesmo, mas enuncia-se uma tragédia no futuro. Então, o que eu fiz? Eu já tinha uma agenda com o secretário Matias, que é o secretário da Educação, para amanhã, e eu vou estar levando para ele a demanda dessa creche, o anseio desses funcionários, desses servidores, porque nós não precisamos esperar acontecer algo, não precisamos esperar acontecer uma tragédia, e é uma creche que atende 94 crianças, são quase 100 crianças que estão lá dentro, e, realmente, o espaço deles é muito bom. E ainda tem um terreno ao lado, onde tem uma residência, e eles querem se desfazer daquele terreno, eles querem vender para a creche. Então, de repente, vou levar isso para o secretário, para ele estar adquirindo aquele terreno, e aí, sim, eles terem mais espaço para estar saindo de lá, para ter mais saídas e não ter uma só, e se tornar tão perigoso. Então, a minha fala hoje realmente é sobre esse educandário, esse CI, e eu agradeço pela palavra. Obrigada.